Pessoal, vocês lembram do Romário, o haitiano que ganhou na justiça o direito de receber a família aqui no Brasil? Esse reencontro aconteceu hoje no aeroporto Salgado Filho e foi emocionante. Um coração que batia descompassado, olhar fixo no painel de chegadas. O voo que saiu do Haiti estava confirmado. Esse é o menininho, eu não posso rispê-lo, porque meu coração bate muito forte agora. A história de Romário é cheia de obstáculos. Deixou o país de origem para viver uma verdadeira aventura. Atravessou cinco países até chegar ao Brasil. Tudo para fugir da miséria e da falta de oportunidade. Só que a mulher e o único filho ficaram no Haiti. Eu estou com muita saudade deles, porque às vezes eu não posso dormir de noite. Aqui no estado, ele trabalhou na construção civil. Precisou de muita ajuda para juntar o dinheiro da passagem da esposa. Nesse caminho, recebeu apoio de muita gente. Quando a gente começou, a gente não imaginava que uma aula de português ia se tornar uma ação tão nobre assim. O desembarque foi cheio de emoção. O filho que ele mal conhecia já está caminhando. O haitiano, acostumado a superar dificuldades, foi só sorrisos. Agora está calma, meu coração. A longa espera de quase um ano e meio finalmente chegou ao fim. As saudades, a angústia de estar longe da família, tudo isso já ficou para trás. Agora Romário e a esposa já traçam planos para permanecer aqui no Brasil. O mais próximo já é daqui a quatro dias. A primeira festa de aniversário do filho. Na justiça, Romário garantiu que Joseline e Rod Johnson pudessem entrar no Brasil. E com um nome desse, ele já pensa em transformar o filho num craque de bola. Quando ele chegar no Brasil, eu vou colocar ele na escola de futebol. No aeroporto, a história chamou a atenção de quem circulava por lá. Romário se sentia até famoso. Fotos e abraços. Alegria completa diante do desafio de crescer em terras brasileiras. A partir de agora, eles só pensam em ser felizes.